Festa Festa Mas esta noite, meu bem, não há festa Chegaste tarde e assim não vens festa Mesmo que engordes amor, eu não vou, não vou, não vou Tu queres ter festa Mas esta noite, meu bem, não há festa Chegaste tarde e assim não vens festa Mesmo que chaves na tua, eu não vou, não vou, não vou Festa 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 Com viradas que a noitinha, em barras me vacia Mas deixaste-me sozinha, eu e as horas passaram No trabalho, tu andaste Quem te viu, me vai dizer E agora que chegaste Ainda me pedes para ter O meu perdão e o meu carinho E qualquer coisa, mas não vens As lembrinhas de um banho de regia, não só�as É só oンレson que eu te fiz Tu queres ter festa Mas esta noite, meu bem, não há festa Chegaste tarde e assim não vens festa Mesmo que por exemplo, eu não vou, não, não vou Tu queres ser festa? Mas estou muito, meu bem, não há festa Chega a Citério e assim não tens festa O que chaves não é tu, eu não vou, não vou no céu Festa 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 O que chaves não é tu, eu não vou, não, não vou, não, não vou Tu queres ser festa? Mas estou muito, meu bem, não há festa Chega a Citério e assim não tens festa Mesmo que chaves não é tu, eu não vou, não, não vou, não vou Que queres ser festa? E malta, festa até amanhã, até às tantas Nós pedimos desculpa em nome da Comissão de Festas Por um pequeno atraso que houve no início do concerto Mas vamos lá a isto, isto agora é para queres ser Olha aí O meu amor estava sem carro comigo E entre nós já se falava no fim Mas eu pensei que me diga sem sentido E a passar que uma flor dava por mim Então colhi uma rosa encarnada Logo olhei bem, mas ela nem quis saber E a semente é que só como não chegava Precisa mais para perdoar e esquecer Eu por amor voltei lá fora ao jardim Colhi outra e assim fiz o que tinha que fazer Dei-lhe duas seguidas Que a zaga passou Dei-lhe duas seguidas Que ela perdoou Dei-lhe duas seguidas E com duas gozas até do amor me chamou Dei-lhe duas seguidas Que a zaga passou Dei-lhe duas seguidas Que ela perdoou Dei-lhe duas seguidas Benditas graças que salvaram o nosso amor E malta, chega agora! O meu amor estava cercado comigo E entre nós já se falava no fim Mas eu pensei que uma briga sem sentido E a passar que uma flor dava por mim Então colhi uma rosa encarnada Logo olhei bem, mas ela nem quis saber Disse-me até que só para mim não chegava Precisa mais para perdoar e esquecer Eu por amor voltei lá fora ao jardim Colhi outra e assim fiz o que tinha que fazer Dei-lhe duas seguidas Que a zaga passou Dei-lhe duas seguidas Que ela perdoou Dei-lhe duas seguidas E com duas vozes até amor lhe chamou Dei-lhe duas seguidas Que a zaga passou Dei-lhe duas seguidas Que ela perdoou Dei-lhe duas seguidas Benditas graças que salvaram o nosso amor É isso aí malta Siga O meu amor estava sangrado comigo E entre nós já se falava no fim Mas eu pensei que uma briga sem sentido E a passar uma flor dava por mim Então colhi uma rosa encarnada Logo olhei bem, mas ela nem quis saber Disse-me até que só para mim não chegava Precisa mais para perdoar e esquecer Eu por amor voltei lá para o jardim Colhi outra e assim fiz o que tinha que fazer Dei-lhe duas seguidas Que a zaga passou Dei-lhe duas seguidas Que ela perdoou Dei-lhe duas seguidas E com duas vozes até amor lhe chamou Dei-lhe duas seguidas Que a zaga passou Dei-lhe duas seguidas Que ela perdoou Dei-lhe duas seguidas Benditas rosas Que salvaram o nosso amor É essa e volta O meu amor estava sangrado comigo E entre nós já se falava no fim Mas eu pensei que uma briga sem sentido E a passar com uma flor dada por mim Então colhi uma raça encarnada Logo olhei bem, mas ela nem quis saber Disse-me até que só uma não chegava Precisa mais para perdoar e esquecer Eu por amor voltei lá para o jardim Colhi outra e assim fiz o que tinha que fazer Dei-lhe duas seguidas E a zaga passou Dei-lhe duas seguidas E ela perdoou Dei-lhe duas seguidas E com duas vozes até amor lhe chamou Dei-lhe duas seguidas E a zaga passou Dei-lhe duas seguidas E ela perdoou Dei-lhe duas seguidas Benditas rosas Que salvaram o nosso amor Chega-lhe agora Dei-lhe duas seguidas Dei-lhe duas seguidas E a zaga passou Dei-lhe duas seguidas Benditas rosas Que salvaram o nosso amor Dei-lhe duas seguidas E a zaga passou Dei-lhe duas seguidas E ela perdoou Dei-lhe duas seguidas E com duas vozes até amor lhe chamou Dei-lhe duas seguidas E a zaga passou Dei-lhe duas seguidas E ela perdoou Dei-lhe duas seguidas E ela perdoou Benditas rosas Que salvaram o nosso amor Dei-lhe duas seguidas Dei-lhe duas seguidas Dei-lhe duas seguidas Dei-lhe duas seguidas E a zaga passou Vem a descer e começar os barcos Meu amor gosta que eu beija Gosta que eu beija Prego a fundo Meu carro é bem Pois tudo vem Gustavo é bom e passa Tem expressão Pois meu amor Faz-me um favor Sem punhar na sua Para a intenção Meu carro é bem Mas tudo vem Para namorar é melhor que há no mundo Meu carro é bem E só dá cem Mas meu amor gosta que eu beija Gosta que eu beija Prego a fundo Bora aí que a fundo Meu carro é bem Mas tudo vem Eu ainda pouco Mas nunca se amaria E o meu amor Diz que eu me dei Sempre sabe que há o meu amor Eu não consigo Meu carro é bem Mas tudo vem Para namorar é melhor que há no mundo Meu carro é bem E só dá cem Mas meu amor gosta que eu beija Gosta que eu beija Uma égua a fundo Chega agora Vamos Tá bom aí Meu carro é bem Mas tudo vem Meu carro é bem Obrigado.